Eu não sou um crítico de cinema, não tenho pretensões de o ser, de maneira nenhuma, mas acho que é um filme que vale a pena ver duas vezes e até três vezes, porque, já lhe disse há pouco, acho que é um filme que tem vários níveis de leitura possíveis. E um deles, que é muito curioso, é exatamente essa maneira de ser portuguesa. O final apoteoso, o epílodo do filme, à festa na aldeia, uma referência claramente de Tatiana, de Jacques Tati, tem como subtítulo a Nossa Senhora do Pranto. Portanto, eu acho espantoso como é que se faz uma festa em torno da Senhora do Choro, da tragédia. A tragédia e a comédia misturadas.